Boa noite, senhor presidente, colegas, vereadores, assistentes aqui presentes, uma boa noite a todos. Eu quero iniciar minha fala falando sobre a estrada, o trecho da estrada de Manezinho, Marroca da Barra, que tem, passam algumas pessoas, passaram para mim, que está uma buraqueira, é um trecho pequeno, inclusive, onde algumas pessoas que vêm fazer a feira em Nova Cruz também pediram que eu falassem, que eu pedisse para dar uma recuperada naquela estrada, naquele pedaço da estrada que está preso de Manezinho, Marroca da Barra, tem uns buracos, tem uma buraqueira, subiu para lá, a estrada está excelente, agora para cá só um trecho pequeno, então, eu estou certeza que não é difícil para resolver esse problema. Então, já falei sobre a estrada, eu quero também falar sobre a iluminação, o responsável da iluminação pública, dá uma olhada lá nas ruas, que tem uma rua na Rua Nova, tem um morador, tem uns moradores lá que me falaram, tem uns postos lá que estão com lâmpada queimada, e está, há um banho de dias que está no escuro, tem alguns lotes, pertinho, tem matragalho, está um projeito das coisas, eles ficam com medo, então, a rua, principalmente o próximo ali é a casa do Senhor, Zé de Canuto, ele foi conhecido por Zé de Canuto, ele também foi de uns que me falaram, as coisas que ele também me falou, que eu falasse e me disse ao pessoal, que desse uma olhada lá e trocasse a banda, lá no nosso estrito. Também fala sobre iluminação pública, lá tem um bico lá perto da minha casa, que liga a rua Zóio Pereira, a rua da minha casa, a rua Mariano Vieira, que já tem muitas casas, os moradores fizeram uns prédiozinhos, e tem lá, tem uns moradores lá morando, pediram também que a gente, que eu falasse aqui para ver se a gestora mandava botar um refletor, e o abuso, o bico fica no escuro, na realidade é dentro do centro ali em Nova Cruz, ali perto da praça, que fica, está no escuro, é um bico ali pequeno, todos nós, os legradores, todos eles sabem onde é, é fácil botar, tenho certeza que ela vai atender esse pedido, botar um refletor, que atendeu aqui todos os moradores, que estão aí, estão lá, está pressionando, é, falamos, também no refletor, eu já falei, também eu quero voltar a falar sobre cobrado em massa, que os moradores da rua, da praça principal do Nova Cruz, da praça Oswaldo Ribeiro, tem mais de 30 ou 40 dias que caiu água, a situação está difícil, e não foi resolvida ainda, a semana passada, há poucos dias, um funcionário da prefeitura, disse que tinha, a prefeitura, desculpa, da armada, disse que tinha 300 mil litros de água, posso soltar em Nova Cruz, e por que não solta? O problema não é água, o problema, ele diz que é encanação, e a água, a água está lá, e por que não solta água? Caiu umas ruas, caiu água demais, a outra não, então é falta de administração, principalmente os funcionários, que eles olham para esse povo, que o povo está sofrendo demais, inclusive tem pessoas idosas, que não tem como estar carregando água, e vai ter que comprar uns carros, e vai comprar outra água para fazer os tempos. Então eu deixo aqui mais, essa reclamação sobre a invadida aqui, que eles, passem a ter mais cuidado, a respeitar mais as pessoas, a respeitar mais os consumidores, que estão precisando, que eles não estão tendo respeito nenhum de nós, como é que você passa 30, 40 dias, se eu tenho uma paciência mediada, numa crise que ele está aí, então, são essas as minhas reivindicações que eu tenho por hoje, como não tem mais nada a falar, uma boa noite a todos, e muito obrigado. Também quero parabenizar, amanhã, que é o dia do vaqueiro, quero parabenizar todos os vaqueiros, que eu também sou incluído nele, já para a festa nossa, a festa está chegando, e para nós participar, praticar o esporte do vaqueiro, então, parabenizar todos os vaqueiros, da região, da minha terra, e do Brasil. Como não tem mais nada a falar, boa noite a todos, e muito obrigado.